Você pensa em poupar algum jogador para essa partida contra o América, além daqueles que você já não vai poder contar por suspensão? Não, a tendência é só substituir aqueles que estão no cartão e nós temos mais de três dias para trabalhar, na quinta, sexta e sábado e na sexta-feira a gente já define, né? Lógico que amanhã a gente vai realizar o trabalho, tem muita coisa para fazer dentro do limite também, mas o que mais ajuda é que a gente vai ter três semanas aí para poder voltar novamente a fazer os trabalhos que a gente gosta. Esse trabalho aí é um e mais algumas coisas que estão elaboradas para poder fazer. Agora a definição mesmo vai sair na sexta-feira, mas a tendência é mudar só os quatro jogadores que estão no cartão. Nós vimos você trabalhar com 13 jogadores na linha, dentre eles volantes e meias. Você pensa num esquema com dois meias ou continua com os três volantes? Não, a tendência desse treinamento é que às vezes a gente até faz no campo menor, né, reduzido, né? A gente faz ele mais estreito, justamente é um tipo de trabalho que dá muita força, você trabalha o meio, você trabalha a marcação, você trabalha a saída dos zagueiros, sair jogando, a marcação dos atacantes, a cadência, saber o momento certo de jogar em velocidade e dar uma quebrada também, ter a mais a posse de bola. E é um treinamento que, queira ou não queira, exige muito dos jogadores, mas a gente precisa fazer mais vezes, né? Até com o campo menor. Mas a tendência é a gente usar sempre três, quatro, cinco jogadores no meio campo, para a tendência de jogar com três ou jogar com quatro, quatro, dois, com dois meias, dois... E a tendência natural é, sem o Renato e às vezes com o Diogo, com o Renato e o Diogo, a gente tem uma situação diferente de posicionamento de sistema. Sem o Renato e sem o Diogo, a gente tem a facilidade de jogar no quatro, quatro, dois. Mas a gente vai tentar buscar o que é simples que a gente vem fazendo, que é segurar sempre um volante com atenção e dar liberdade para o Diogo, que o Renato está fora. E nós vamos ver se testa ali o Maisena e também o Maranhão naquela função, né? Então a tendência natural é o quatro, quatro, dois, com o Memo entrando ali, se houver necessidade de acompanhar um atacante. José, jogo no domingo de Páscoa, o adversário já está rebaixado, é o Lanterna. Você acredita que mesmo nessas circunstâncias, com a promoção que o Júlio Pérez fez, esse Arruda vai ter um bom público no próximo domingo? Olha, eu acho o seguinte, nós temos dois jogos para brigar por dois resultados, que é a vitória. Nós vamos jogar sempre para ganhar para a vitória. A gente vai respeitar, a gente sabe que a gente tomou uma porrada, uma traulitada esse ano no jogo do Penharol e nós aprendemos, uns jogadores sabem muito bem disso. Então nós não temos aqui que respeitar, mas jogar em busca do resultado. O torcedor vem, se tem promoção, a gente precisa, o Santa Cruz precisa do seu parceiro. E nós estamos vindo de uma sequência de resultados e a gente precisa continuar, não baixar a guarda, não tirar o pé do acelerador e nos preparar nesses dois jogos para a reta decisiva, que é o quadrangular. Então não tem acomodação, não tem relaxamento. O trabalho nosso, hoje nós tivemos uma conversa boa, já passamos, tivemos aí quase 40 minutos de conversa. Os jogadores têm que entender. O jogador sabe que a conversa sempre tem que colocar, estabelecer as metas e os objetivos. E o objetivo é a gente ter que saber, assumir a responsabilidade e saber que nós vamos brigar pelo bicampeonato. Agora, de uma vez por todas, nós entramos na briga. Então não tem que amaciar, não tem que tirar o pé, não. Nós temos que procurar manter essa regularidade para chegar bem no quadrangular. No ano passado, o Santa Cruz, entre aspas, até abriu mão da liderança para enfrentar o Porto na semifinal. Você pensa em usar a mesma estratégia também esse ano? Olha, eu depois da análise, da avaliação que eu fiz até agora da competição, a gente só resta jogar com a América, jogar com a América agora em casa e também com o esporte fora. Todos falam que tem os clubes da Série A e tem o clube da Série C, né? O clube da Série C está bem trabalhado, tem qualidade, tem reposição e está levando com uma seriedade muito grande essa reta decisiva. E por isso que a gente vai continuar buscando os resultados, continuar trabalhando em busca de primeiras colocações. Acho que hoje, no estágio que nós estamos hoje, nós não podemos escolher adversário. É lógico que a gente tem que conseguir o resultado contra o América para depois ver que situação que nós vamos pegar. Aí no último jogo nós vamos definir o que nós queremos. Então tudo isso é questão de administrar, pode ser que seja administrar, mas eu acho que quando você está preparado, você tem um time competitivo e já mostrou que tem condições de chegar, eu acho que agora é só buscar as duas vitórias e brigar pela vantagem, a vantagem que é importante jogar para os dois empates. O Zé, sete jogos vencendo, uma semana para trabalhar, tem o vice, tem o Lanterna no final de semana. O que significa para o Série C? O Série C fica atento à atenção e à concentração total nos trabalhos. A gente sabe que às vezes o futebol prega a surpresa. Então nós temos que estar precavidos, trabalhar com a maior seriedade. Hoje o que nós conversamos hoje é justamente sobre isso. E quem quer chegar, quem quer ter vantagem, não pode. De forma nenhuma, agora no momento decisivo, tem que conseguir os seus resultados. E acho que a gente tem que respeitar, né? Nós já tivemos uma situação esse ano e a gente aprendeu muito. Eu acho que isso aí foi fundamental. Então não temos que analisar, eu sei o que passou, passou, mas o momento agora, o agora mesmo, não chama-se América. Nós temos que pensar no América para depois pensar na outra partida para definir, principalmente, um objetivo que nós queremos. Se quer ganhar o bicampeonato, tem que brigar pela vantagem. E a vantagem é tentar buscar o resultado em casa com o apoio da nossa torcida já contra o América. O Zé, cinco deixou águas importantes. Preocupem alguma situação contra o América, mas que já rebaixaram, mas vem mostrando que rouba pontos importantes. É, nós já temos isso também, já foi colocado hoje, né? A gente tem que tomar os cuidados, a gente não tropeça nas grandes pedras, nas pequenas pedras, né? Então foi alertado o trabalho, já senti que o grupo fez um trabalho muito bom na praia. Dentro daquilo que a gente está planejando, nós vamos trabalhar forte, né? Dentro do limite também, não podemos extrapolar, mas está descansado para o domingo, porque nós vamos ter um adversário difícil, um adversário que a gente sabe que está atirando pontos dos outros concorrentes e nós vamos aumentar com a seriedade possível para poder conseguir um resultado. Nós queremos sempre jogar pela vitória, agora nós temos que buscar vantagem no campeonato. Se é primeiro ou segundo lugar, nós temos que buscar vantagem. Zé, o Santa vem de sete vitórias seguidas. A última sequência muito boa, assim, de vitórias em sequência foi em 2005. O Santa Cruz foi campeão. O Santa Cruz está com cheiro de campeão? Ah, o Santa Cruz está aumentando, está buscando cada vez mais crescer dentro da reta decisiva. Nós estamos vivendo um momento bom, só que esse momento bom nós vamos ter que entrar dentro da competição contando com ele. Então, entrou no quadrangular é um outro campeonato. Eu acho que a gente tem que, não pode recuar agora, nós temos que colher as vitórias porque ela vai dando confiança. Se nós tivermos esses resultados é porque isso está trazendo ao grupo a confiança e a alta afirmação. E nós vamos continuar trabalhando. Aqui no Santa Cruz, desde o ano passado, não tem acomodação. E vai terminar o ano até o acesso, ou bicampeonato, o acesso da mesma forma. Zé, vai aproveitar o jogo do esporte hoje na Copa do Brasil, na televisão, para poder fazer a observação no adversário? A gente conta já com o trabalho aqui no Santa Cruz dos tapes e dos jogos. Então, a gente já jogou, já conhece, já sabe. Mas, mesmo assim, a gente pede não só a comissão técnico, mas aos jogadores também. Porque a gente hoje pode ter salgueiro, pode ter esporte, pode ter nauta nas finais. Então, todos eles nós vamos ser estudados, vai ser analisados, a gente já conhece. Tem alguns adversários que não mudam o esquema, o sistema, não tem variação. Tem outros que tem modificações. Então, tudo isso nós estamos analisando, estudando. Mas tudo isso agora nós temos que pensar no América. O América é o momento que a gente tem que concentrar todas as nossas forças para conseguir um grande resultado, para ir para a ilha, tentando buscar o primeiro lugar e a vantagem da competição.